Integral que sai de Euler até Euler expoente Euler do logaritmo natural de x vezes logaritmo natural do logaritmo natural de x que divide por x d de x. De igual forma vou resolver esta integral fazendo uma certa substituição, isto é, igualar o logaritmo natural de x por uma nova função. Então, fazendo que logaritmo natural de x é igual a z, isto implica que d de x sobre x é igual a d de z. Para x igual a Euler, isto implica que z é igual a 1. Para x igual a Euler expoente Euler, isto implica que z é igual a Euler. Isto implica que o integral que sai de Euler até Euler expoente Euler do logaritmo natural de x que multiplica o logaritmo natural do logaritmo natural de x sobre x d de x. Será igual ao integral que sai de 1 até Euler, logaritmo natural de x é igual a z, vezes logaritmo natural do logaritmo natural de x, também z, vezes d de x sobre x. d de x sobre x é igual a d de z, vezes d de z. Este é o integral por parte, podemos resolvê-lo utilizando o método de integração por parte, mas nós vamos aqui apresentar uma forma muito simples de resolvermos o integral por parte. Mas vocês podem, de certa forma, utilizar a fórmula no integral de u d de v, igual a u v menos integral de v d de u. Derivada e integral, vamos derivar o logaritmo natural de z e integrar o z. Na derivada, eu escrevo o logaritmo natural de z e no integral escrevo o z. Derivada do logaritmo natural de z é igual a 1 sobre z e o integral de z é igual a z ao quadrado sobre 2. Em diante, faço o sistema cruzado, z ao quadrado sobre 2, vezes logaritmo natural de z, menos o produto na horizontal de 1 sobre z, vezes z ao quadrado sobre 2. Então, a integral que sai de Euler a t de Euler, do logaritmo natural de x, vezes logaritmo natural do logaritmo natural de x, sobre x d de x, será igual a logaritmo natural de z, vezes z ao quadrado sobre 2, variando de 1 até Euler, menos o integral de 1 até Euler, de 1 sobre z, vezes z ao quadrado sobre 2, d de z. Este 2 pode simplificar com este z. Então, esta integral será igual, substituo os limites de integração para esta expressão, teria logaritmo natural de Euler, vezes L ao quadrado sobre 2, menos logaritmo natural de 1, vezes 1 ao quadrado sobre 2. Logaritmo natural de 1 é zero, então esta expressão toda daria zero, menos o integral que sai de 1 até Euler, de z sobre 2, d de z. Então, o integral que sai de Euler a t de Euler ao quadrado do logaritmo natural de x, que multiplica logaritmo natural do logaritmo natural de x, que divide por x d de x, será igual, logaritmo natural de Euler é igual a 1, então restamos apenas Euler ao quadrado sobre 2, menos 1 sobre 2, integral de z é igual a z ao quadrado sobre 2, variando de 1 até Euler. Então, isto será igual a Euler ao quadrado sobre 2, menos 1 sobre 4, Euler ao quadrado, mais 1 sobre 4, vezes 1, que é igual a 1 sobre 4. Acho o denominador comum, então esta integral será igual a 2 Euler ao quadrado menos Euler ao quadrado sobre 4, mais 1 sobre 4, será igual a Euler ao quadrado mais 1 sobre 4. Este é o resultado do exercício número 3. Vamos ver o exercício número 4. Euler ao quadrado, Obrigado.